Olá a todas e todos, meu nome é Guilherme Gabriel, eu sou estudante de História da Universidade Federal da Bahia e estou no programa Residência Pedagógica com o professor orientador Alex Costa e a preceptora Marcia Gabriela no Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas. Eu ingressei no programa em agosto de 2021 e participei então do módulo 2 e também do módulo 3, finalizando agora o edital do programa. O que eu vou compartilhar agora, uma das experiências e um dos aspectos que eu acho que foram principais e de destaque na minha experiência dentro do programa é a mudança entre o ensino remoto e o ensino presencial. Quando nós estávamos no ensino remoto, vocês todos devem saber de todos os desafios que nós enfrentamos em conjunto, o colégio, o nós do Núcleo Estadual de Freitas, com o acompanhamento da preceptora, desenvolvemos uma série de atividades para poder acompanhar os alunos mesmo de forma remota. Quando o ensino voltou, passou a ser um ensino híbrido, com nós residentes no lado virtual e os estudantes no lado presencial, nossa ação ficou basicamente pelo lado do acompanhamento remoto mesmo, através de produção de materiais didáticos e acompanhamento para dúvidas, oficinas. Nós desenvolvemos uma série de oficinas no final do ano para que eles tivessem uma opção com o Enem e outros vestibulares. Só que quando houve a mudança para o ensino presencial, algo que todos nós sentimos bastante foi a mudança no próprio modo de preparar a aula. Então, alguns colegas que possuíam turmas com horários separados, uma turma na segunda, outra na quinta, outros, como no meu caso, tínhamos turmas, uma atrás, aulas, uma atrás da outra, né? Então, por exemplo, eu, no período de 2021, acompanhei duas turmas, o terceiro Avespertino e, posteriormente, o terceiro C Matutino. E houve esse choque quando eu vim para o presencial, acompanhar agora o terceiro C Matutino e que foi necessária uma mudança na própria questão do planejamento, porque a relação com os alunos mudou bastante. E é interessante perceber como a relação dos próprios alunos entre eles e a relação dos alunos entre os professores e a própria estrutura do colégio, como é que ela interfere no andamento na aula, no preparo da aula, na condução dessa aula e como é que, por vezes, aquele assunto que a gente separou para discutir de um jeito, ele vai ter que ser discutido de outro, porque as demandas presentes pelo próprio colégio, pela própria turma, fazem com que seja necessária essa fluidez na hora de transmitir e construir o conteúdo. E uma das coisas, assim, para finalizar mesmo, que mais pegou a gente, que é meio difícil de largar, foi uma ferramenta que nós utilizamos bastante durante o período remoto, que foi o Google Glassroom, e que hoje ela se apresenta como, assim, uma ferramenta coringa em alguns pontos. Por exemplo, ao trabalhar revoltas agenciais, temos uma série de materiais que os alunos podem encontrar e trabalhar e que, por vezes, trabalhar esses assuntos na sala de aula não é possível, seja por dificuldade de tempo, de infraestrutura, de internet, materiais, enfim. E o Google Glassroom se mostra uma excelente ferramenta que nós utilizamos para passar podcasts, imagens e fazer esses trabalhos e até mesmo avaliações, como fazíamos no período remoto, mas agora no período presencial, então fazendo essa ponta, essa ligação, para que os estudantes possam ter um melhor conteúdo, de uma forma bem trabalhada, com certo conforto e estudarem no seu tempo, visto que o próprio retorno ao ensino presencial tem sido muito complicado para eles e para os professores também.